Mirador da Lagoa! Acho que é isso, é Mirador da Lagoa, não é? É Mirador da Lagoa! Estamos aqui na parte Norte dos Açores, Mília Terceira Vamos lá ver o que é que é o Mirador O que é que temos para ver? Neste Mirador O que é que temos aqui para ver? Estamos numa praia Daquele lado É a mesma praia Cuidado de ver se não molhamos aqui Água azulinha Isto é a Costa Norte Costa Norte dos Açores Vou fazer aqui uma panorâmica Para vocês verem bem Vou começar a máquina lentamente Para sair bem neste Mirador A seguir isto vamos até a Bucha É um sítio típico Aqui da zona Vou gostar de ver Há uma quinta Fazem queijo e os lados Os lados especiais aqui da zona Temos aqui um murzinho de pedra Segue para baixo É aqui que nós vamos Gostar polis de pneus Vamos lá Até ali a frente Até ali mais a frente Até ali mais a frente Se possível chegar lá Para cagareste Um pequenininho Mas também parece muito difícil E lá o azulinho E o azulinho Abre as cordeiras E as cordeiras E as cordeiras Abre as cordeiras Vou prender só aqui um cordão Esse não queimos O azulinho aqui do mar Dos Açores Norte Agora é pular de pedra em pedra Abre as cordeiras Abre as cordeiras Abre as cordas Abre as cordas Algum lixo Algum lixo Esta rocha que engraçada Não é? Esta rocha que engraçada Esta rocha que está mesmo engraçada Esta rocha Abre as cordeiras O que é que está aqui? Aqui é o pequenininho Há um cheiro a orina Não sei para aproveitar este Esta parte mais recatada Para fazer as necessidades É só vir aqui acima A temperatura mais um bocadinho E lá termina A altitude Bem bonito não é? Não é? Não sei para as cordas Não é meio que aqui deste lado Vamos o carro ali em cima Fazer o esquema em toda Aqui o outilho que vai se acabar Não me cair de boa não Continuamos Aqui a nossa caminhada Está quase no fim Estamos a chegar já ao fim Para esta parte Está a subir a rocha? Já a subir Estou até a frente Este mirador Cheirinho a mar Está a maré vazia Como tínhamos visto há pouco Podem ver as outras filmagens Afinal de outros miradores Aqui nos Açores Aqui nos Açores Estão muito bem O mesmo Estão muito bonito E chegámos A parte final A parte final Gostas a bater Como é que acha? É bonito ou não é? Deve estar a fazer um pouco De eco em casa Este está aqui um bocado de vento Parece que a esponja Se é suficiente Mas É um local a fazer com uma panorâmica Para vocês verem melhor Está lá um pouco mais alto Está um pouco de vento aqui E sim Vamos fazer a ver a volta de inversão Talvez Vamos passar um pouquinho, não tem cuidado nenhum. Vem para aqui a pesca, está com tudo coisas de pesca, sacos, mas visto que é bom para pescar. Deve ser bom pescar, se está aqui muito material de pesca, deve ser bom sair tudo de pescaria. Sinto de pescaria, vou lá subir aqui esta rochazinha. Já para aqui, outra vez, alguém já fez aqui a necessidade. A ver se consigo subir. Agora então, o que é que acham? Vou subir o carro ali em cima. Vemos daquele lado, biscoitos. Vamos aqui agora. Tinha um bocado de vertigens. Espero que gostem aqui deste mirador. Obrigado por assistirem e subscrevam. E vejam o resto dos vídeos dos Açores. Temos muitos, como podem ver agora aí, passar no ecrã. Obrigado e beijos a todos. Fazemos o percurso inverso. Vamos continuar com as nossas gravações. Obrigado. Tchau, tchau.